Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, como tá escrito aí no título, nós iremos salvar este cabelo. Gente, hoje eu irei fazer uma mega transformação nesse cabelo, porque ele tá bonito assim, mas ninguém sabe a realidade, tanto que nem eu sei como ele tá por dentro desse penteado bonitinho, entendeu? Eu ia tomar banho agora, mas eu já vou aproveitar pra passar o que tem que passar antes, pra esperar os minutos, pra já tomar banho e já gastar menos tempo. Então vamos lá, gente, faz, eu acho que faz, tem um espelho aqui na frente, tá? Por isso que às vezes eu tô olhando pra lá, pra ver se tá focando, pra ver se tá gravando e tudo certo, tá bom? Ah, eu acho que faz uma semana que eu não lavo meu cabelo, gente, só pra falar aqui, entendeu? É a vida, né, gente? Acontece, é a realidade do Brasil, entendeu? É a realidade da minha vida, às vezes eu tenho preguiça de lavar meu cabelo, Às vezes eu tenho preguiça mesmo, não é só preguiça mesmo, gente, a maioria das vezes é preguiça. Mas, né, antes que eu comece aqui a fazer essa rotina aqui pra transformar meu cabelo, a gravar essa receita de hidratação, vai deixando o seu like, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos e amigos, isso vai ajudar muito o canal, tá bom? Nossa, minha edição ferrou aqui agora. Então vamos lá, gente, a hidratação que eu vou fazer, eu estava decidindo aqui, né, eu estava vendo alguns vídeos, e aí eu lembrei que existe a hidratação de farinha de trigo, isso mesmo que você está vendo, hidratação de farinha de trigo. Inclusive, eu gravei um vídeo pro Instagram dessa hidratação, meu Instagram vai estar aqui embaixo pra vocês ir lá ver o vídeo de hidratação de farinha de trigo. E ela é muito boa, gente, embora esse nome sou estranho, farinha de trigo, hidratação farinha de trigo, mas ela é muito boa e eu vou mostrar pra vocês hoje, comprovar pra vocês hoje com o meu cabelo, tá bom? Então vamos lá, não se assustem quando eu for mostrar o estado do meu cabelo, porque nem eu sei como está aí. Então vamos lá, eu vou tirar isso, porque olha, tá bonitinho, gente. Inclusive, é um dos penteados que eu fiz no vídeo passado, que vai estar aqui nos cards, tá bom? Pra você ir lá ver que tá muito legal. São dois penteados bem rápidos, bem práticos com coque, tá bom? Então, gente, esse aqui foi o penteado que eu fiz hoje, porque o meu cabelo tá todo. Vamos lá, vou tirar aqui pra vocês verem. Eu vou soltar meu cabelo. Vamos ver quanto tempo vai demorar, né? Porque o negócio é eu ter que começar a orar toda vez que eu for soltar meu cabelo, porque só a oração que resolve. A oração que faz meu cabelo soltar rápido. Gente, o cabelo não sai nem do lugar. Olha o estado, a raiz tá grudada aqui na frente de tanta gelatina que eu passei. E olha, cadê os cachos desse cabelo? Olha essas pontas. Olha aqui a franja, como tá praticamente lisa. Olha, sem contar que tá só, Deus, pela misericórdia. Olha isso, gente. Olha o estado, olha o estado desse cabelo. Olha essas pontas, olha o estado disso aqui, meu Deus do céu. Meu cabelo, ele já é seco, gente, por natureza, entendeu? Aí eu fico sem lavar, sem hidratar. E é isso que acontece. Por isso, hidrata o seu cabelo por no mínimo duas vezes por semana, tá bom? Já tá sempre bom o seu cabelo. De preferência, faça um cronograma capilar. Então, gente, vamos lá. Sem enrolar agora. Agora vamos falar a sério. Como eu falei lá na minha rotina capilar atualizada, que eu coloquei aqui, tá aqui nos cards. Foi vídeo retrasado, da semana retrasada. Eu tô sempre passando pré-xampu. E a minha meta é passar em todas as lavagens o pré-xampu. Porque ele me ajuda demais, gente. O pré-xampu é uma coisa criada por Deus, sério, sério. Se eu quiser fazer o pré-xampu, eu não vou usar hoje o Yamasterol. Eu vou usar hoje, gente, o amido de milho da Scala, tá bom? Ou seja, quer dizer que você não precisa usar o Yamasterol, você não precisa usar o Lúdia. Você pode usar a Scala, porque a Scala também é um pré-xampu. Como eu já expliquei naquele vídeo como fazer, então eu não vou dar uma coisa muito detalhada, não. Então, se você quer ver como passar o pré-xampu, pra que serve o pré-xampu, você vai lá naquele vídeo e assiste, tá bom? Obrigada aí pela sua atenção. Gente, agora a gente vai fazer o quê? Terminei aqui, né? A gente vai lá fazer a hidratação, que vai ser de farinha de trigo. Eu vou ensinar pra vocês, mesmo já tendo no meu Instagram. Eu vou ensinar aqui pra vocês, vou dar um tutorial rapidinho de como fazer essa hidratação, porque é bem fácil. Então, gente, voltei, deixei o meu cabelo 10 minutos no pré-xampu, lavei ele com o shampoo, coloco a máscara aqui, tá bom? E eu vou separar meu cabelo e eu vou passar rapidinho aqui com vocês, tá bom? Gente, terminei. E agora eu vou deixar de 20 a 25 minutos essa hidratação agindo no meu cabelo. Aí eu vou voltar com ele finalizado e perfeito, assim eu espero, pra mostrar pra vocês, tá bom? Até lá! Pronto, gente! Esse foi o resultado. Meu cabelo tá super macio, tá super hidratado. Eu vou fazer uma revelação pra vocês, que vocês não vão acreditar. É algo, assim, surpreendente, que vocês vão falar, ficar de queijo cair e falar como é possível? Como esse tempo todo eu não acreditei, eu nem acreditei. Estou no segundo day after, gente. Isso mesmo. Eu fiquei com certeza de gravar no primeiro dia, então eu estou gravando no segundo, porque no primeiro também eu esqueci. Eu não fiz nada, eu não revitalizei meu cabelo, não fiz nada. E meu cabelo está nesse estado, que vocês podem ver. Olha a definição. Está vendo essa definição? Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver? Então, é isso. Eu não revitalizei. E já fazem dois dias que eu lavei meu cabelo. Então, vocês podem ver que essa hidratação, ela é perfeita, gente. É estranha, é diferente? É, mas é perfeita, né? Se vocês quiserem, me marquem no Instagram, que eu vou respostar e vou ficar muito feliz que vocês fizeram por minha causa. Comenta aqui embaixo se você já fez esse tipo de hidratação, se você já fez essa hidratação no seu cabelo, se você achou como ficou o seu cabelo. É isso, gente. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. E compartilha com seus amigos e amigas, que isso vai ajudar muito o canal. Então, principalmente no canal daqueles seus amigos que estão com o cabelo detonado e precisam de uma nova transformação. Ou se você também precisa, né? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, beijou.